Vamos seguir o nosso balanço geral aqui, a polícia de Poste Caldas tá fechando o cerco ao tráfico de drogas. No sábado, durante o patrulhamento, dois homens foram presos. Um deles foi abordado no bairro Dom Bosco e o outro no bairro São José. Com suspeitos, a polícia militar apreendeu cocaína, maconha, crack, 800 reais em dinheiro, um celular, uma balança e materiais para embalar drogas. A PM informou que também recolheu um cheque no valor de 500 reais, um veículo e um caderno com anotações do tráfico. Tá aí o trabalho da polícia em Poste Caldas.